Olá meus filhos de fé, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de ensinamento no canal do Pai Rafael E o Pai hoje vai trazer aqui pra você uma simpatia, tá? Na força das Marias Quem são as Marias? São as falanges de Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Quitéria Então assim, a falange das Marias, elas são muito fortes e muito poderosas em todos os sentidos Mas preferencialmente sobre o amor Então, essa simpatia o Pai vai ensinar pra você Você vai precisar de duas velas vermelhas, tá? Só podem ser velas vermelhas, que simboliza pombogira Vão precisar de duas moedas, pode ser de qualquer valor Tá? Aqui eu tô usando duas de R$1,00, mas pode ser de R$0,05 Ou pode ser de R$0,25 Ou pode ser de R$0,10 Só não use aquela moeda prata, dessa cor aqui Use aquela amarelinha ou aquela mais escura, tá? E você vai usar um copo com cachaça Não pode ser outra bebida, champanhe, uísque, cerveja, não Você vai usar um copo com cachaça Como é que você vai fazer essa simpatia? Você vai colocar o copo de cachaça atrás Na primeira vela, do pavio para a base Você vai escrever o nome do seu amor completo Uma vez só, com data de nascimento Vai acendê-la aqui, ó Na frente do copo, tá? A segunda vela, você vai escrever o seu nome Completo com data de nascimento Vai colocar aqui, ó Próximo Você vai pegar as duas moedas com o valor para cima Colocar em frente a uma moeda E em frente As duas moedas em frente às velas Vai ficar dessa forma aqui E você vai pedir a pombogira Que faça com que o seu amor Volte a falar com você Que ele volte a conversar Desbloquear você nas redes sociais Que ele volte pedindo perdão Que ele volte implorando Para ficar com você Que ele sinta a sua falta Que ele não tenha mais paz Para dormir, comer, para trabalhar Se ele não pensar em você 24 horas A ponto de ir ao seu encontro Lembrando que Essa simpatia Ela pode ser feita Qualquer dia da semana Qualquer lua Pode ser para homossexuais E lésbica também Só que, porém Essa cachaça Você vai entregar numa encruzilhada Na sexta-feira à noite Então, se você fizer na segunda Após as velinhas Terminar de queimar O que você vai fazer? Você vai pegar as duas moedas Vai pegar o copo Vai colocar as duas moedas Dentro do copo Dessa forma aqui Porque essas moedas Estão simbolizando o pagamento Da entidade que vai trazer O seu amor de pedindo perdão As velinhas acabaram de queimar Pegue as duas moedas Coloque dentro do copo de cachaça Leve Numa sexta-feira à noite Em uma encruzilhada Ou na porta de um cemitério E deixe lá Não precisa falar nada Apenas deixa E agradeça em seu pensamento E peça Para que as pombogiras Traguem o seu amor Amarrado Doce Amigável Querendo estar com você Querendo ficar com você novamente Para ele que não está te suportando Ou ela que não está te suportando mais Faça Essa simpatia Que você vai ter resultados rápidos O meu whatsapp Para esses e outros trabalhos É o 02199386 3234 Forte abraço E aí E aí E aí E aí